Olá, queridos amigos, o capítulo 10 de Zacarias trata do incentivo de Deus a seu povo para que busquem dele sua provisão e sustento. Apresenta o problema dos falsos ídolos e seus respectivos portavozes. O motivo para este cenário é que o povo não tem quem os guie, não tem pastores. Nesse contexto, o próprio Senhor toma para si o pastoreio e empodera seu rebanho para cumprir suas promessas e levar a cabo os seus planos. Deus direciona os olhos do seu povo para ele, para que eles dependam apenas dele, a fim de receberem a provisão do sustento. A chuva que Deus incentiva a pedir é a seródia, que é responsável pela maturação da semente antes da colheita. A promessa da chuva seródia foi comunicada ao profeta Joel, no capítulo 2, e está relacionada com o derramamento do Espírito Santo no tempo do fim, Joel 2, 28 e 29. O Senhor requer que o seu povo peça a chuva seródia em um cenário de idolatria, propagação de mentiras por portavozes mentirosos e enganadores, que por sua vez oferecem falso direcionamento às pessoas. O povo, por outro lado, cai nesses falsos ensinos e falsas ideias por não ter direcionamento, uma vez que carece de pastores verdadeiros. Em um cenário de tamanha desolação, Deus toma para si seu povo como seu rebanho e assume o pastoreio, versículo 3. Ele estabelece o centro de seu reinado na pedra angular, que é o Messias, Jesus Cristo. Após o estabelecimento do reinado do Messias, Deus apresenta uma série de promessas a seu povo. Ele vencerá facilmente seus inimigos, fortalecerá, salvará, voltará para a terra e os ouvirá, e o povo se alegrará. Deus os pastoreará pessoalmente e haverá prosperidade. Ele os conduzirá, como assim os libertou da opressão no passado, e andarão no nome do Senhor, o que significa representá-lo corretamente diante do povo. Ao estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse, conclui-se que o momento no qual se vive agora é o tempo do fim. O cenário que o capítulo 10 de Zacarias apresenta é o de propagação de mentiras por falsos profetas, oferecendo ideias e ideologias que promovem consolo paliativo. Mas neste mesmo cenário, Deus tomará sua obra para si, derramando o Espírito Santo sobre a igreja e preparando um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Quanto a você, tem-se consagrado a Deus pedindo o derramamento diário do Espírito Santo, a fim de ser usado por Ele na obra final, na pregação da verdade? Está você preparado e está preparando outras pessoas? Pense nisso com carinho. Tenha um ótimo dia.